Eu vou conversar agora com a Simone Leite, que é vice-presidente da FederaSul, ela que coordenou esta reunião realizada em Cachoeira do Sul, de onde saiu uma série de demandas, né Simone, que foram apresentadas ao governador. Exatamente, foi uma importante reunião, um proveitoso encontro de lideranças empresariais que estão buscando energia, forças de união para suportar essa crise e para também dar esse suporte ao próprio governo do estado. Nós sabemos que não é uma situação fácil que o governador Sartori está enfrentando, mas nós precisamos estar otimistas e cada um fazer a sua parte. Nós, enquanto entidade de classe, enquanto classe empresarial e empreendedores, estamos fazendo o maior esforço para não demitir, para manter as nossas obrigações, pagamento de tributos, enfim, e é isso que nós esperamos também do governo, que ele possa fazer o tema de casa, não gastar mais do que arrecada. A gente já sabe que a dívida e o déficit é muito grande. Mas, estar aqui em Cachoeira do Sul é muito importante, oportunidade em que nós temos essa reunião e esse encontro com o governador, quando nós apresentamos as demandas da região. Veja que o nosso estado, ele é muito grande e ele é muito diversificado. Então, a nossa entidade, a Federação, ela busca reunir os lideranças, os empresários, de acordo com as suas regiões, para que possa se apresentar a demanda, para que essa demanda seja atendida. A gente sabe que infraestrutura, segurança pública, educação e saúde estão entre os principais pontos que nós vamos abordar. De forma muito específica, aqui de Cachoeira do Sul e da região, a questão da segurança no campo, que aparece como uma demanda muito importante. Por quê? Porque a gente não consegue mais manter as pessoas no meio rural, no campo, porque a segurança efetivamente não acontece. E, no que diz respeito à infraestrutura, estradas que não estão acabadas, obras que iniciaram e não foram concluídas e obras que ainda nem começaram. E, fora isso, toda uma união no sentido de mostrar que nós temos uma luz no fim do túnel. Nós não podemos segurar o consumo, a gente tem que fazer e influenciar as pessoas a virem a consumir, para que o serviço possa ser prestado, o comércio possa fazer a sua parte e a indústria a sua também. São reivindicações diversas. Enquanto que o governador apregou a questão de contenção de despesas, de enxugamento e tudo mais, como é que você se sente com esse contraponto? Nós entendemos que o que precisamos é eficiência. Nós temos que entender, e o governador está muito certo disso, gastar bem o recurso. No momento que a gente tem recursos escassos, poucos investimentos estão acontecendo no Estado e a gente não vai conseguir fazer um aumento da arrecadação, a gente precisa priorizar esses investimentos e o gasto também. E é no que a gente diz, com relação ao custeio, essa própria polêmica sempre que está se gerando, com relação ao pagamento da folha, vai atrasar, vai parcelar, como é que é isso? Isso tudo também tem um impacto no comércio. A gente está levantando e fazendo um debate muito efetivo com o governador no que diz respeito à diferença de alíquota, que foi uma promessa de governo e a gente está agora sentando a mesa num núcleo, um fórum que se criou, para fazer esse estudo do diferencial de alíquota, porque nós entendemos que não podemos mais sangrar o micro e pequeno, aquele que é optante do Simples, que já paga todos os seus tributos e ainda está sendo onerado com esses 5% sobre as compras que faz fora do Estado. Então nós estamos mostrando que a nossa parte está sendo feita. De uma forma muito eficiente, o empreendedor se mantém no mercado, ele está fazendo todo um esforço para honrar os seus compromissos, que é o próprio pagamento de tributos e a manutenção dos empregos, e o governo tem demonstrado também que está fazendo a sua parte. O que ficou de toda essa reunião? A apresentação das nossas demandas e um voto de confiança a esse novo governo. Nós entendemos que um ano é um prazo possível para que ele mostre o que de fato está acontecendo, essa gestão eficiente que nós esperamos também que aconteça, e aí então a gente vai fazer cobranças mais efetivas no sentido de cumprimento de promessas e o que acarreta tudo isso. O acordo entre as entidades é de dar, digamos, um tempo ao governador? Correto. A gente entende que cada um, e nós mesmos, no nosso âmbito empresarial, a gente sabe que não se constrói nada, não se modifica nada de um dia para o outro. Eu mesma, dentro da nossa empresa, a gente está fazendo algumas adequações, que não vão surtir efeito no próximo mês nem no mês seguinte, e sim daqui a seis meses. E é isso que a gente espera, então, e sabe que acontece com o órgão público também. A mesma condição no governo federal, nós temos a expectativa de que o dinheiro siga vindo, se repasse, siga acontecendo, os ajustes que têm que acontecer no governo federal também, para que a gente possa sair dessa crise política e econômica que nós estamos vivendo. Obrigada pela tua participação no NITSU. Muito obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.